Neste horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro, oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Doutrina de amor e luz, ciência, fé e consolação, prometida há dois mil anos por Jesus, diretriz da humana perfeição. Irmãos, é a doutrina espírita, a imensa esperança do bom fim. Marcha e ao clarão, estamos pedindo a renascer e renascer, amar e progredir. Proclamam, irmãos dos céus, da boa nova lei imortal. Homens fraternizem, vosso Pai é Deus, e sois nós a família universal. Proclamam, irmãos dos céus, da boa nova lei imortal. Homens fraternizem, vosso Pai é Deus, e sois nós a família universal. Queridos ouvintes, meus irmãos, minhas irmãs, que estão sintonizados neste momento com a Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, nós estamos convidando a todos para participar conosco desse culto, que é a mensagem de Jesus à luz da doutrina espírita. E o programa de hoje está bastante familiar, porque nós estamos aqui com a nossa família, eu, Lidênio Barreto, a Reni, o João Carlos, e também hoje participando nosso filho Lidênio Lima, que nós chamamos na intimidade Lidinho, que é como ele é conhecido, inclusive, no meio espírita. Então nós vamos, para dar início, ler do livro da Esperança, que é um livro de Emmanuel, pela psicografia de Francisco de Xavier, a mensagem espírita, instruí-vos. Prevenir e recuperar são atitudes que se ampliam entre os homens à medida que se acentua o progresso da humanidade. Aparecem noções de civilização e responsabilidade e levantam-se ideias de burilamento e defesa. Quanto pudermos, porém, não os restringamos ao amparo de superfície. Imperioso tratar as águas da ponte. No entanto, cansar-nos-emos de balde se não lhe resguardarmos a limpeza no nascedor. Educação e reeducação constituem a síntese de toda obra consagrada ao aprimoramento do mundo. Gastam-se verbas fabulosas em apetrechos bélicos e raro surge alguém com bastante abnegação para despender algum dinheiro na assistência gratuita aos semelhantes para que se lhes pacifique o raciocínio conflagrado. Espanta-nos diante do desajustamento juvenil, a desbordar-se em tragédia de todos os tipos. E pouco realizamos a fim de que a criança encontre no lar o necessário desenvolvimento com segurança de espírito. Monumentarmos instituições destinadas à cura dos desequilíbrios mentais e quase nada fazemos por afastar de nós mesmos os vícios do pensamento com que nos candidatamos ao controle da obsessão. Clamamos contra o desregramento de muitos afirmando que a terra está em vias de desintegração pela ausência de valores morais. E na maioria das circunstâncias somos os primeiros a exigir lugar na carruagem do excesso, reclamando direitos e privilégios, com absoluto esquecimento de comezinhos, deveres que a vida nos precentua. Combatamos sim o câncer e a polimielite, a ulceração e a verminose, mas busquemos igualmente extinguir o aborto e a toxomania, a preguiça e a intemperança que, muitas vezes, preparam a delinquência e a enfermidade por crises agudas da ignorância. Para isso, e para que nós disponhamos a conquista da vida vitoriosa, é que o Espírito de Verdade, nos primórdios da codificação kardeciana, nos advertiu claramente, espírita, instruímos. Queridos irmãos, vamos agora levar nosso pensamento a Deus e te pedir proteção para nossa humanidade sofredora nessa fase tão difícil que estamos passando. Jesus, divino e amoroso Mestre, aqui estamos, Senhor, a nossa família reunida, vibrando em favor dessa humanidade, que possamos contar contigo, Jesus, possamos contar contigo, Bezerra de Menezes, e Ismael, no comando do nosso Brasil, da nossa pátria do Evangelho, para que tudo possa voltar à normalidade. Abençoa-nos, Senhor, que a Tua força, o Teu poder, o Teu amor, possa iluminar a todos. E que todos se conscientizem, Senhor, o poder da obediência nesse momento em que vivemos. Que todos possam aprender a obedecer, mesmo aqueles que não tiveram uma mãe, que os ensinaram a obedecer. Que neste momento todo se conscientizem, Senhor, que a obediência é um fator preponderante para que tudo se amenize. E assim, em Teu nome, em nome de todo bem, Te pedimos permissão para dar por início o nosso culto, hoje em família. Graças a Deus. Nós vamos, então, passar a palavra ao Guilherme do Lima, para que ele possa fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, que ainda é do capítulo 6, que tem como título O Consolador Prometido. E esse é o item 6, ele é a segunda mensagem do Espírito de Verdade, ditado em Paris, de 1871. Venho, venho instruir e consolar os pobres desertados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação a nível de suas provas. Que chorem, porquanto a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras. Mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores lhes virão enxugar as lágrimas. Obreiros, traçai o vosso suco, recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da véspera. O trabalho das vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre. Vossas almas, porém, não são esquecidas. E eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Quando soar a hora do repouso e a trama da vida se vos escapar das mãos e vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis que surge em vós e germina a minha preciosa semente. Nada fica perdido no reino de nosso Pai. E vossos suores e misérias formam o tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas, e onde o mais desnudo, dentre todos vós, será talvez o mais resplandecente. Em verdade vos digo que os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são bem-anados meus. Por isso, instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da aprovação humana. Assim como o vento varre a poeira, também o sopro dos espíritos dissipe os vossos despeitos contra os ricos do mundo, que são, não raro, muito miseráveis, porquanto se acham sujeitos a provas mais perigosas do que as vossas. Estou convosco e meu apóstolo vos instrui. Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, a lançar-vos um dia livres e alegres no seio daquele que vos criou fracos para vos tornar perfectíveis e que quer modeleis vós mesmos a vossa maleável argila a fim de ser-lhes os artífices da vossa imortalidade. A mensagem do Espírito de Verdade, recebida em Paris em 1861. Nós observamos, pela leitura, que esse item 6, nesta mensagem, o Espírito de Verdade, para cada parágrafo, ele dá um sentido diferente à sua mensagem. Então, no primeiro parágrafo, ele vai falar da consolação. No segundo, ele vai falar do trabalho que é necessário para o nosso progresso e termina falando que a doutrina espírita consola porque educa. Então, nós vamos desdobrar esses três blocos através do comentário que o João Carlos vai fazer. Essa mensagem, realmente, ela começa com a questão da consolação. E ele cita o exemplo do próprio Jesus, quando ele diz aqui que a dor é um instrumento sagrado e foi um instrumento sagrado para ele no Jardim das Oliveiras, que é aquela passagem que está lá nos Evangelhos em que Jesus chora, em que Jesus sente a dor mesmo de não ter sido compreendido da forma como ele gostaria. Então, ele se sente só, abandonado até pelos seus discípulos mais chegados que ele pede para que fiquem orando e vigiando por ele e os discípulos acabam adormecendo. Então, Jesus teve o seu momento também de tristeza, de solidão, enquanto encarnado aqui conosco. E que a dor, ela faz parte do nosso processo evolutivo. Então, a primeira coisa que nós devemos é receber a dor e aceitá-la. A partir daí, entender o nosso sofrimento, o nosso sentimento, a nossa reação à dor para começar a ter o oposto, que é a ação de sair daquele sofrimento. E a ação é justamente o que ele vai trazer no segundo parágrafo, que é a questão do trabalho. O trabalho no bem é a melhor forma da gente eliminar, ou pelo menos diminuir o nosso sofrimento. Porque é primeiro que a gente ocupa a nossa mente. Quando a gente está trabalhando no bem, a gente não tem tempo de pensar, às vezes, nas nossas próprias dificuldades. E principalmente, porque muitas vezes nós vemos pessoas com dificuldades bem maiores do que a nossa. E aí nós passamos a entender o quão tolos nós somos em alguns momentos, achando que nós somos os maiores sofredores da Terra. E vemos pessoas com dificuldades muito maiores, precisando, às vezes, só de uma palavra ou de alguma questão material que falta e que nós temos até sobrando. Então, o trabalho vai fazer com que a gente saia um pouco de nós mesmos, de dentro da nossa casca, e comece a enxergar no outro, não só uma dificuldade maior, mas a solução dos nossos próprios problemas. E nisso aí nós vemos também o Consolador prometido na sua função primordial, né? Porque nós não sabemos o nosso passado, o que deixamos lá atrás. Então, tudo que nos acontece no momento atual, são coisas que ficaram há muito tempo no nosso perispírito gravado e que nós temos dificuldade, muitas vezes, de passar por essa situação. Nós vemos questões educativas, né? Sofrimentos que nós passamos na nossa infância, tudo isso repercute também. E o Consolador prometido nos mostra claramente o que nós realmente temos a fazer para a nossa evolução espiritual, né? É isso que nós compreendemos do Consolador prometido. E o Espiritismo, então, nesse segundo parágrafo, ele diz, né? Obreiros, traçai o vosso suco, recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da véspera. O trabalho das vossas mãos vos fornece ao corpus o pão terrestre. Então, vocês observam que aqui ele está falando do trabalho termo, que é o sustento de cada um de nós, né? E, quando ele fala aqui, traçai o vosso suco-suco é o resultado do trabalho do arado na terra, né? Quer dizer, o preparo da terra para o plantinho. E esse solo, na verdade, é o nosso próprio solo, né? O nosso próprio coração. Quando a gente prepara o nosso solo do coração para receber essa mensagem, né? Nós estamos preparando a terra fértil para receber aquele conhecimento que a gente precisa. Lembramos, então, aí a parábola do bom semeador, né? Cada um joga suas sementes para que ela frutifique. E, nesse particular, aí, quantas vezes nós erramos, né? Quantas vezes deixamos de fazer aquilo que nós deveríamos fazer. Isso, muitas vezes, nos deixa até atormentados, porque existem momentos na vida da gente que a gente faz um retrospecto da nossa vida e vê que nós deixamos de fazer determinadas coisas que poderia ter ajudado alguém e nós não conseguimos fazer. Até lembrando que o João Carlos falou no programa passado sobre se Jesus é Espírito de verdade ou não, né? E a resposta dada pelo Haroldo Dutra, né? De que ele não afirmava, mas... Desconfiava. Desconfiava a evidência, né, João? Então, olha o que ele diz aqui sobre a questão que o João Carlos falou agora do trabalho de nossas almas, né? Ele diz assim, né? Vossas almas, porém, não são esquecidas e eu, o jardineiro divino, as cultivo em silêncio. Então, enquanto a gente obra para o nosso sustento, o trabalho remunerado, Jesus está fazendo a parte dele de preparar as nossas almas para cultivar a boa semente. Até lembro o sentido da palavra humildade que vem de humus, que é a terra fértil, né? Então, a humildade que a gente cultiva é a terra fértil para receber a boa semente. Ou seja, quando a gente tem a humildade é porque a gente está pronto, inclusive, a ideias novas. O orgulho faz com que a gente fique cego a ideias novas, porque a gente acha que já sabe tudo ou que aquilo que chega aos nossos ouvidos não é importante para nós ou que nós já sabemos. E aí a gente se fecha, ou seja, a gente está com uma terra infértil, uma terra não produtiva. Quando nós nos tornamos humildes, nós estamos prontos para receber novas ideias, novos conhecimentos, novas formas de puxão de orelha, que às vezes a gente precisa também. E aí a gente tem condição de florescer, como o jardineiro nos prometeu, que vai trabalhar a nossa terra fértil para que nós possamos florescer. E eu acho interessante também aqui na mensagem, quando ele fala do apóstolo e ele fala no presente, estou convosco e meu apóstolo vos instrui. Ele usa o verbo no presente. Então ele está falando de alguém ali da época. A gente conclui, então, que ele está falando de Allan Kardec. Esse apóstolo do Espírito da Verdade seria o próprio Allan Kardec, através dele, não ele simplesmente com o seu conhecimento, mas com a ajuda dos Espíritos, está instruindo a nós através do Espiritismo. E sobre isso, Júlio, eu até recomendo aos nossos ouvintes que possuem o livro Cartas e Crônicas, do irmão X, que é o Humberto de Campos, a mensagem chamada Napoleão e Kardec. Porque essa mensagem é muito interessante, porque o Humberto de Campos vai retratar uma grande assembleia que ocorreu no mundo espiritual ao final do século XVIII para o século XIX, quando o Espírito de Verdade apresenta esse apóstolo para todos os presentes e fica claro que esse apóstolo termina o Mestre de Campos, sua mensagem, reencarna em Leão na França, em 3 de outubro de 1804. É muito interessante essa mensagem. E a mensagem mostra a reverência de outros Espíritos a esse que estava sendo apresentado. Então mostra que Allan Kardec, ainda antes dessa sua última encarnação, era na espiritualidade um Espírito muito respeitado por diversos outros, como grandes gênios que passaram pela Terra antes dele. E a mensagem ainda fala que Napoleão, que também veio com uma missão, acabou se atrapalhando e não cumpriu a sua missão, mas que Kardec deu conta daquilo que veio preparado para fazer. Porque certa feita, eu ouvi de um coprado de espírita dizer que Allan Kardec tinha sido apenas um secretário dos Espíritos. Então esses companheiros, por certo, nunca lheu essa mensagem perto de cá. Nem tampouco a que presteu atenção nesse capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa questão do instruir-vos é necessária por causa disso, né? Temos que entender a doutrina em todos os seus aspectos. E a gente tem que ver que realmente nós às vezes erramos por não conhecer profundamente a doutrina. A instrução realmente é um fator extremamente importante quando, como diz aqui Emmanuel, na lição que nós lemos do início, né? E fala da necessidade da instrução, do conhecimento, para que a gente possa fazer as coisas certas. Porque diz ele aqui, né? Quanto pudermos, porém, não nos restringimos ao amparo de superfície. Porque aquela pessoa que não tem conhecimento, tudo o que ela faz é de superfície, não de profundidade. E o que vai dar profundidade às nossas ações é o conhecimento, é fazer aquilo com conhecimento de causa. E eu queria lembrar uma frase bastante interessante que um amigo meu falou, um amigo nosso aqui de Nelópolis, Oswaldo, durante muito tempo foi o coordenador da nossa área do livro espírita aqui em Nelópolis. Nós, na época, tínhamos duas bancas de livro, né? Uma na praça e uma dentro de um shopping. E o Oswaldo se empenhou bastante nessa tarefa de divulgação do livro espírita. E uma vez ele falou uma frase bastante interessante para mim. Ele falou, João, o nosso objetivo aqui não é tornar as pessoas espíritas, mas tornar as pessoas melhores. Então, o nosso objetivo aqui com esse programa Culto Cristão no Ar, para vocês que estão nos ouvindo, que sejam espíritas ou não, não é tornar a todos espíritas, mas tentar trazer a todos a melhoria individual, inclusive para nós mesmos. Nessa consolação, nós vamos ver, realmente, nós precisamos estar atentos com essas recomendações trazidas há tanto tempo pelo nosso codificador. Então, nós estamos com isso aprendendo muita coisa. e hoje eu trouxe aqui uma poesia de um espírito muito amigo nosso que na época de nossa mocidade ele fazia, não tinha o que tem hoje músicas de espíritas, ele fazia adaptações de músicas como aquela música Noite de Ronda, né? Mas as letras eram dele, do Sebastião Lasnó, e que a poesia que ele fazia para encaixar nessa música era bastante clara, bastante consoladora, como fala aí a nossa lição. Então, o Sebastião Lasnó fez essa letra para essa música. O Espiritismo é tão sublime que nos redime com seu fulgor. Para o que chora, ao que padece, ele oferece consolador. Revelação abençoada, consolação à terra amada é a doutrina pura e divina que nos conduz à paz e à luz. Quando as criaturas o compreenderem e estenderem as mãos, o mundo será a mansão sublime onde a paz querida permanecerá por ser cristãos. Se são honrores, plantos e clamores, angústias e ás, e todos iguais, e vibrarão em prece ardente com amor em louvor ao Senhor onipotente. Com a nossa saudade do nosso Lasnó, que era um poeta cego lá de Bar do Piraí. É assim, Jesus, nós te agradecemos estes momentos de paz, de entendimento, de consolação para as nossas vidas, para as nossas angústias, para a nossa mente tão necessitada de amparo e de proteção. Obrigado, Senhor, por essa doutrina que nos esclarece e nos consola, educando e nos conclamando ao trabalho em benefício do nosso próximo, em benefício de nós mesmos, Senhor. Que possamos cada vez mais estudar, compreender a causa e o efeito do que passamos, compreender aquilo que necessitamos fazer para o nosso melhoramento e assim nos tornarmos pessoas melhores para a partir de nós transformarmos o planeta em um lugar melhor. Fica conosco, Senhor. Ampara a todos que nos ouvem em seus lares, que estejamos juntos na próxima semana com a graça de Deus. Que assim seja. Este foi mais um programa Culto Cristão no Ar que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Volte a estar conosco na próxima segunda-feira neste mesmo horário. Tchau, 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 tchau